No escala 0 a 10 Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se impor É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você No escala 0 a 10 eu te dou 100 E 100 parece pouco pra você É pouco, mais de um milhão de corações Eu quero um, o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se impor É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver flores Deixa eu te levar pra ver flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores Enquanto o céu vai misturando cores A gente ama até o sol se impor É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Você Que o meu desejo é desejar você É desejar você Eu vou me afetar você Eu vou me afetar você Você Obrigado.